Lá fora a chuva desaba e aqui no meu rosto Cinzas de agosto e na mesa o vinho derramado Tanto orgulho que não meço, o remorso das palavras que não digo Mesmo na luz não há quem possa se esconder do escuro Duro caminho, o vento, a voz da tempestade O filme ou a novela é o disfarce que revela o bandido Meu coração vive cheio de amor e deserto Perto de ti dança minha alma desarmada Nada peço ao sol que brilha Se o mar é uma armadilha nos teus olhos Eu te amo Tchau, tchau. Meu coração teve cheio de amor e deserto Perto de ti dança minha alma desarmada Nada peça ao sol que brilha Se o mar é uma armadilha Nos teus olhos Nos teus olhos Aplausos Era uma bela Era uma tarde Casaria Era o cenário De um poema De gula Tão de repente Ela sumiu Numa viela Eu no temprado Vi uma sombra Em seu lugar Cada azulejo Da cidade ainda recorda E cada corda Onde tanjo a minha dor Do alaúde Da saudade Do velho banjo Do bandolim Chora no fim Do nosso amor No alaúde Da saudade Do velho banjo Do bandolim Chora no fim Do nosso amor Era uma bela Era uma tarde O casario Era o cenário De um poema De gula Tão de repente Ela sumiu Numa viela Ela Eu no sobrado E uma sombra Em seu lugar Cada azulejo Da cidade Ainda recorda E cada corda Onde tanjo a minha dor No alaúde Da saudade Do velho banjo No bandolim Chora no fim Do nosso amor No alaúde Da saudade Do velho banjo No bandolim Chora no fim Do nosso amor A primavera Bem virá Depois do inverno A flora em festa Nos trará Outro verão Eu fecho a casa Do adeus Ao gelo eterno Vou viver de brisa Arder em brasa No calor do Maranhão Do meu amor Do meu amor Do meu amor Do meu amor Obrigada. Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar Flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de não ser Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo Do juízo final Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar Flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem ser Ando tão a flor da pele Que a minha pele tem o fogo Que a minha pele tem o fogo do juízo final Ando tão a flor da pele Que sincero! É a flor da pele Eu vou esquecer de duirdo Um dia vestido, saudade viva, vai ressuscitar, casas mal vividas, camas repartidas, vai se revelar. Quando a gente tem, de toda não, sem de medo brilhar, se a morta sai, volta e coma lá. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar. Sentimento brilhado, se a morta sai, volta e coma lá. Oh, oh. Tchau. 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 Um barco sem porto, sem rumo, sem vela Cavalos sem cela Um bicho solto, um canto sem corpo Um menino bandido Às vezes me preservo Suizido Boa noite Boa noite Boa noite Prazer, a gente fica economizando, vê quem fala menos Porque tem tanta música Dizer do prazer da gente estar aqui no Rio de Janeiro Depois de uma viagem longa e ostosa Cheia de poeira, cheia de ver o povo brasileiro por aí Cheia de esperança ainda É o povo cheio de esperança, impressionante Vai ter esperança longe E dizer que esse nosso encontro é um encontro maravilhoso Um encontro de fazer aquilo que a gente sempre deve fazer O que mais gosta é que é a música Depois que vem as gravações, depois que vem a televisão, que vem o rádio Mas aqui é uma coisa, uma semente que a gente planta Fundamental pra motivar o artista Eu encontrei nesse parceiro, o parceiro ideal Lá do Maranhão Tão bom que não vem com cheio de batidas Grande poeta, grande músico Essa nossa amizade fluiu de uma maneira fantástica A gente pouco tempo começou a compor muito É muito bom quando a gente encontra Uma profissão, pessoas que somam E o Zeca chegou num momento espetacular Mexeu com o meu lado compositor demais E nós produzimos muito Gravamos um CD, estamos fazendo esse E tchau Adeus Uma das primeiras músicas que a gente vai agora mostrar Tem a parceria e tem a nossa comunhão com um grande parceiro Que tá aqui hoje presente, veio lá do Ceará Que tá totalmente envolvido nesse projeto Que é o Fausto Nilo Fausto Nilo, um beijão a você E já que nós estamos no mês, vamos cantar como é o nome da música A gente tá parecendo dupla sertaneira, só um fala Não, é porque na estrada você falou mais do que eu Mentira Dezembro, essa é a minha fala Não, é porque eu não sei Não, é porque eu não sei Não sei Nunca mais A natureza da manhã E a beleza No artifício da cidade No edifício sem janelas Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala E a luz da televisão Os meus olhos têm a fome do horizonte Sua face é um espelho sem promessas Por dezembros atravesso Oceanos e desertos Tanta morte assim tão perto Minha vida em suas mãos O trem se vai Na noite sem estrelas E o dia vem Nem eu, nem trem Nem ela Nunca mais A natureza nunca mais E a beleza no artifício da cidade No edifício sem janelas Desenhei os olhos dela Entre vestígios de bala e a luz da televisão Os meus olhos têm a fome do horizonte Sua face é um espelho sem promessas Por dezembros atravesso Oceanos e desertos Tanta morte aqui tão perto Minha vida em suas mãos Minha vida em suas mãos Onde vem se vai Na noite sem estrelas 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 Amém. Amém. Meninos, três irmãos, indo pra escola na periferia, na alvorada, os três irmãos, indo pra escola na periferia. Chegando perto da marginal, era só o que se ouvia, outros meninos, três irmãos, são procurados na fotografia. Não vá pra perto da cidade, aquela voz falava assim, não vá pra perto da cidade, ser prisioneiro feito passarinho. Passaram perto da cidade e foram presos em passarinho. E antes das cinco dessa mesma tarde, assassinados no chão de capim. A noite na televisão, o irmão mais velho lá no campo ouviu, no rádio e no telejornal. O irmão mais velho lá de longe ouviu. No seu corcel, ele pegou a estrada, pra dando aos céus, dizendo assim. Da lua, da cela, do seu cavalo Pra doar os céus, dizendo assim Oh injustiça, oh injustiça Porque mataram meus irmãos Oh injustiça, oh injustiça Porque mataram meus três irmãos Juiz malvado ou mau juiz Fizeste um falso julgamento Juiz malvado ou mau juiz Porque fizeste um falso julgamento Eu vou fazer um monumento E dentro dele o céu azul Eu vou fazer um grande pausolão E dentro dele todo o céu azul Vou acender uma fogueira Onde os malvados queimarão Vou acender grande fogueira Pra iluminar meus três irmãos Só três meninos, três irmãos Indo pra escola da periferia O tempo já levou a estrada A madrugada e a casa vazia Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Dias passam como nuvens Em brancas nuvens Eu não vou passar Eu não tenho medo Eu não tenho medo Eu não tenho tempo Eu não sei voar Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Dias passam como nuvens Em brancas nuvens Eu não vou passar Eu não tenho medo Eu não tenho tempo Eu não sei voar Eu tenho um sapato Eu tenho um sapato branco Eu tenho um cavalo Eu tenho um cavalo branco E um riso E um riso Amarelo Eu não tenho medo Eu não tenho tempo De me ouvir cantar Eu não tenho medo Eu não tenho tempo De me ver chorar Eu não tenho medo Eu não tenho tempo De me ouvir cantar Eu não tenho medo Eu não tenho tempo De me ver chorar Eu não tenho medo Eu não tenho tempo Eu não sei voar Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Eu tenho o mesmo segredo Dos malditos solitários Ninguém sabe a natureza A quem friamente confesso A natureza noturna Dos meus infernos diários Nem a mulher Nem a mulher que me ama Se quer a moça de gênero Nem a de riso argentino Nem a de beijo flamenco Nem a fã no seu afã Nem as bonecas do tempo Nem o poeta ordinário Nem liberado de prêmio Eu tenho o mesmo segredo Dos malditos solitários Ninguém sabe a natureza Dos meus infernos diários Eu tenho o mesmo segredo Dos malditos solitários Só a noite é minha amiga A quem friamente confesso A natureza noturna Dos meus infernos diários Nem a mulher que me ama Se quer a moça de gênero Nem a de riso argentino Nem a de beijo flamenco Nem a fã no seu afã Nem as bonecas do tempo Nem o poeta ordinário Sem literato de prêmio Eu tenho o mesmo segredo Dos malditos solitários Ninguém sabe a natureza Dos meus infernos diários Nem a de riso argentino Nem a de beijo flamenco Nem a fã no seu afã Nem as bonecas do tempo Nem o poeta ordinário Nem literato de prêmio Eu tenho o mesmo segredo Dos malditos solitários Ninguém sabe a natureza Dos meus infernos diários E quem sabe a natureza Dos meus infernos diários Eu tenho o mesmo segredo Eu tenho o mesmo segredo Aplausos A felicidade corre sem parar Bela é uma cidade velha Na velocidade a tarde leva o teu olhar Longe descansar na estrela E um corpo passa por mim Água do rio na areia Adormecendo assim Esta pedra em mim E meu leito clareia Doce, paixão, frenesi Doce, ilusão, moça bela A solidão A felicidade corre sem parar Bela é uma cidade velha Na velocidade a tarde leva o teu olhar Longe descansar Longe descansar na estrela E um corpo passa por mim Água do rio na areia Adormecendo assim Essa pedra em mim Essa pedra em mim E meu leito Qual a tua janela Qual a tua janela Tudo igual Uma vez que eu estou fazendo A gente vai me ver A gente vai me ver A gente vai me ver O que eu vou fazer A gente vai me ver O que é que eu faço Em tua companhia Amamos na praia Ao nascer do dia O que eu não faço Em tua companhia Dançamos na rua Ao nascer da lua Com um real de amor Que tu me des Faço versos de febre e de paixão Pego a fraca miragem Da ilusão E a transformo em ferro e cavão Com um real de amor Que tu me des Faço a flor na mais completa escuridão Desafio o terror da solidão E a transformo em pó na multidão O real de amor Que tu me das Generoso se faz em minha mão Mata a minha fome E multiplicar o pão O que eu não faço Em tua companhia Amamos na praia Ao nascer do dia O que eu não faço Em tua companhia Dançamos na rua Ao nascer da lua Com um real de amor Que tu me das Faço versos de febre e de paixão Pego a fraca miragem Da ilusão E a transformo em ferro e em carvão Com um real de amor Que tu me das Faço a flor na mais completa escuridão Desafio o terror da solidão E a transformo em pó na multidão O real de amor Que tu me das Generoso se faz em minha mão Mata a minha fome E multiplicar o pão O real de amor Que tu me das Generoso se faz em minha mão Mata a minha fome E multiplicar o pão O real de amor Que tu me das Generoso se faz em minha mão Mata a minha fome E multiplicar o pão Muito obrigado Por você e meu parceiro Grande Sismo Valeu! E você Sei quase nada Pra onde vai Ou por que veio Nem mesmo sei Qual é a parte da tua estrada No meu caminho Será um atalho Ou um desvio Um rio raso Um passo em falso Um prato fundo Pra toda fome Que há no mundo Noite alta Que revele O passeio Pela pele Dia claro Dia claro Madrugada De nós dois Não sei mais Nada De você Sei quase nada Pra onde vai Ou por que veio Nem mesmo sei Qual é a parte da tua estrada No meu caminho Será um atalho Ou um desvio Um rio raso Ou um passo em falso Um passo fundo Pra toda fome Que há no mundo Se tudo passa Como se explica O amor que fica Nessa parada Amor que chega Sem dar aviso Não é preciso saber Mais nada De você Sei quase nada De você Sei quase nada Quase nada Quase nada Quase nada De você Sei quase nada De você Sei quase nada Quase nada Quase nada Quase nada Minha alma de sonhar-te Anda perdida Meus olhos andam cegos De te ver Quase nada Quase nada Quase nada Quase nada Quase nada Quase nada Obrigado! Tu com o Marcones Você quer ler, meu brother? 1, 2, 1 Ela achou o meu cabelo engraçado Proibida pra mim, não, hein? Disse que não podia ficar Mas levou a sério o que eu falei Vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Eu me flagrei pensando em você Em tudo o que eu queria te dizer Em uma noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei o seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? 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 Eu me flagrei pensando em você Em tudo o que eu Em uma noite Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu Se não eu Obrigado! Agora eu quero chamar aqui o meu amigo Raimundo Fagner O parceiro sabe o que é que a nossa parceria tem tudo pra dar certo? Não Porque não tem sexo Não tem sexo Minha alma é de sonhar Anda perdida Meus olhos andam cegos de te ver Não é sequer a razão do meu viver Pois que tu és já toda a minha vida Não vejo nada assim Enlouquecida Passo no mundo Meu amor a ler No misterioso livro Do teu ser A mesma história tantas vezes lida Tudo no mundo é fave, tudo passa Quando me dizem isso toda graça E uma boca de menina E uma boca de menina fala em mim Olha se posso sentir Vejo de rastros Podem voar mundo é fave, tudo passa Tu és como Deus Princípio e fim Podem voar mundo ou reais Tu és como Deus Princípio e fim Minha alma é dica Não vejo nada assim Passa o mundo meu, a tua lei Pelo história tendo às vezes lida Tudo no mundo é frágil, tudo passa Quando me dizem isso, toda graça De uma boca divina fala em mim E olha os postos em ti, sigo de rastro Podem voar, mundo, morrer Tu és como Deus, princípio e fim Podem voar, mundo, morrer Tu és como Deus, princípio e fim Podem voar, mundo, morrer Que tu és como Deus, princípio e fim Já te falei de tudo Mas tudo isso é pouco Diante do que sinto Conta pra ela o meu sofrimento Diga pra me esperar Se passo o dia sem seu carinho Me sinto sufocar Passar o mundo longe do ninho Sem forças pra voar Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Pra me esperar Se passo o dia sem seu carinho Me sinto sufocar Passar o mudo Longe do ninho Sem força Mas pra voar Passar o mudo Longe do ninho Sem força Pra voar Passar o mudo Longe do ninho Sem força Pra voar Passar o mudo Longe do ninho Sem força Pra voar Longe do ninho Longe do ninho Amigos, a gente encontra O mundo não é só aqui Repare naquela estrada Que distância nos levará As coisas que eu tenho aqui Na certa Enfim, são casas de braços Sozinho Sozinho Não mande alguém me acompanhar Repare, a multidão precisa De alguém mais alto Ali guiar Quem me levará Quem me levará Quem regressará A sorrir Não diga que eu não levo a guia De quem souber me amar Não diga que eu fiquei sozinho Não mande alguém me acompanhar Não mande alguém me acompanhar Não mande alguém me acompanhar Repare a multidão Precisa De alguém mais alto De quem souber me amar Não mande alguém me acompanhar E chocou demais, assim, poeta safado Beleza! Você só pensa em grana, meu amor Você só quer saber, quanto custou a minha roupa Custou a minha roupa Você só quer saber, quando é que eu vou Troca meu carro novo, por um novo carro novo Um novo carro novo, meu amor Você rasga os poemas, que eu te dou Mas nunca vi você rasgar dinheiro Você vai me jurar eterno amor Se um dia eu comprar o mundo inteiro Quando eu nasci um anjo só baixou Falou que eu seria um executivo E desde então eu vivo com meu anjo Executando os roques do meu livro Pisando em falso com meus panos quentes Enquanto você ri no seu conforto Enquanto você me fala entre dentes Poeta bom, meu bem, poeta morto Você rasga os poemas, que eu te dou Mas nunca vi no seu conforto Mas nunca vi você rasgar dinheiro Você vai me jurar eterno amor Você vai me jurar eterno amor Executando os poemas, que eu te dou Executando os roques do meu livro Executando os roques do meu livro Pisando em falso com meus panos quentes Quanto você ri no seu conforto Quanto você me fala entre dentes Poeta bom, meu bem, poeta morto Poeta bom, meu bem, poeta morto Poeta bom, meu bem, 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 poeta bom, Obrigado, vem aqui parceiro, que a música é sua O cara tá com erro de marcação total Eu esqueço as letras e ele é a marcação Hoje o show tá fantástico Assim que é bom, é espontâneo Se inscreva no canal Um anjo torto, um creioteiro Um São José de Ribamar Um bailarino, um brasileiro Um Paraíba, um Ceará Um pé de ouro, um beladeiro Matar no peito e beijar o sol Balão de couro, bola de efeito Mas que perfeito é o futebol Corre, dispara, para, ginga, exaz Mas um zagueiro vai pro chão Esse já era, não levanta mais Outros virão Da canhota voa, samurai Lá vai a bola, bala de canhão Seu pé direito é a boca, arquidista Esquerda é o coração Um anjo torto, um canhoteiro São José de Ribamar Um bailarino, um brasileiro Um Paraíba, um Ceará Um pé de ouro, um beladeiro Matar no peito e beijar o sol Balão de couro, bola de efeito Mas que perfeito é o futebol Corre, dispara, para, ginga, exaz Mas um zagueiro vai pro chão Esse já era, não levanta mais Os outros virão Que da canhota voa, samurai Lá vai a bola, bala de canhão Seu pé direito é a bomba Que destraza, esquerda é o coração Um belo tribo e decide o jogo Do grande baile, do futebol Só um artista, um canhoteiro Acende a tarde e venta o sol Aplausos Aplausos Era um pacá cidadão sem documento Não tinha nome, profissão Não tinha tempo Mas certo dia Deu-se um caso E ele embarcou no disco E foi levado pra bem longe Do asterisco em que vivemos Fala Zé Asterisco em que vivemos Ele partiu Ele partiu e não voltou E não voltou porque não quis Quero dizer Ficou por lá Já que por lá Você é mais feliz Mais feliz Os passograma Ele enviou Pra quem quisesse compreender Mas ninguém nunca decifrou O que ele nos mandou dizer Terra, mar e atenção O futuro é hoje Cabe na palma da mão Terra, mar e atenção Terra, mar e atenção Terra, mar e atenção O futuro é hoje Cabe na palma da mão Terra, mar e atenção Para as lá de quem não sabe E não crê Que se pode sempre a sorte escolher E enterrar qualquer estrela No chão E é difícil da visão É de vista a visão Terra, mar e atenção Fica a morte por medida, fica a vida por prisão Terra, mar e atenção Terra, mar e atenção Fica a morte por medida, fica a vida por prisão Terra, mar e atenção A raza de quem não sabe e não crê Que se pode sempre a sorte de escolher E enterrar qualquer estrela no chão E ativista a visão E ativista a visão Terra, mar e a atenção Fica a morte cometida, fica a vida por prisão Terra, mar e a atenção Terra, mar e a atenção Fica a morte cometida, fica a vida por prisão Terra, mar e a atenção Terra, mar e a atenção Fica a morte cometida, fica a vida por prisão Terra, mar e a atenção Terra, mar e atenção Fica a morte por medida, fica a vida por prisão Terra, mar e atenção Terra, mar e atenção Fica a morte por medida, fica a vida por prisão Terra, mar e atenção Música 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 Não se move uma montanha Por um pálido pedido De alguém que não se ama Todo ouro está contigo Para isso há muita chama No coração do bandido Não se move uma montanha Por um pálido pedido De alguém que não se ama Todo ouro está contigo Para isso há muita chama No coração do bandido Mais uma vez O dia chega Em minha vida Como uma chama na selva O sol na cama da rama Tua boca e a lua Minha boca e a tua Vão deixando pela rua Palavras E silêncios Que jamais Se encontrarão Palavras E silêncios Que jamais Se encontrarão Música 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 Não se move uma montanha Por um pálido pedido De alguém que não se ama Todo ouro está contigo Para isso há muita chama No coração do bandido Não se move uma montanha Por um pálido pedido De alguém que não se ama Todo ouro está contigo Para isso há muita chama No coração do bandido Mais uma vez O dia chega Em minha vida Como uma chama na selva O sol na cama da rama Tua boca e a lua A minha boca e a tua Vão deixando pela rua Palavras E silêncios Que jamais Se encontrarão Palavras E silêncios Que jamais Se encontrarão Palavras Palavras E silêncios E já Palavras 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 e silêncios Que jamais se encontrarão Palavras e silêncios Que jamais se encontrarão Palavras e silêncios Palavras e silêncios Que jamais se encontrarão Palavras e silêncios Que jamais se encontrarão Palavras e silêncios Palavras e silêncios Calavras e silêncio Palavras e silêncios Palavras e silêncios Falwa o local Palavras e silêncio Calavras e silêncio Se inscreva no canal 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 E aí 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 Ninguém pode Destruir E aí Deus E aí E aí E aí E aí Já E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal